A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Com a antecipação do pagamento do IPVA este ano, o calendário da Secretaria da Fazenda não coincidiu com o calendário de licenciamento dos veículos. O prazo final para pagamento do IPVA encerrou-se em abril, mas as datas limites para circular com o documento de 2015 variam conforme a placa. Veículos com placas de finais 1, 2 e 3 poderiam circular com o documento de 2015 até 30 de abril. Placas com o final 4, 5 e 6 têm prazo até 31 de maio, finais 7 e 8 até 30 de junho e finais 9 e 0 até 31 de julho. O licenciamento, que é composto por IPVA, taxa de expedição, seguro obrigatório e multas vencidas, tem data limite para pagamento prevista no calendário de licenciamento. O sistema do D3RS organiza a impressão dos documentos por ordem de vencimento do licenciamento. Desta forma, os veículos com placas de finais 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 poderão demorar maior tempo para serem confeccionados e entregues. Música Música